Não dá pra falar não, espera passar no avião Assim que o inverno chegar, eu acho que vou te buscar Aqui tá fazendo calor, deu pane no ventilador Já vem liberando em Natal, comem a posteira e bebem no Pará Puseram por cima no mar, dá um beijo que fui pra pescar meu amor Eu tô contigo, eu tô contigo, eu tô contigo, eu tô contigo Vitor na minha calça ali, eu vim pra mim pra você Eu vim pra você, pra dever, a paz e a gente não torou Estou nesse tempo tão só, tem a voz em mim Vim pra uma chance legal, voar cima no capital Tem que ter-se imediato, meu amor Ação da Paris, o sul é que nos pediu Dancer com uma dona infeliz E tem um dos anos nos quadris Tem uma gaboteza atrás de mim Eu vou dar um pôr em Manaus Aqui dá 42 graus O sol nunca mais vai se pôr Eu tenho saudades da nossa atenção Saudades de faça e sertão Vão receber um caminhão Vão receber o caminhão Que meu amor Vão receber, vai vai Abraço não, que meu pai Eu acho que vou desligar Nesse caso a pão tem me dar Tão mal e manda sempre é nova Tudo é do céu, mas sei lá Peguei uma brilha sem ninguém Mas já tô quase igual Em março vou pronteará Já vem o chão do meu moristar Eu acho vazia por lá Meu amor Brasil, a última pista caiu Eu pensei em vocês, mas tentei Explica que tá tudo bem Eu sou tudo, tudo amei Eu quero um pouco, pode escrever Eu fui um Brasil na TV Peguei uma doença em Belém Agora já tô bem Assim que um encontro passar Bateu na saudade de ti Tô afim de encarar o cirí Com a bênção do nosso senhor O sol nunca mais vai ser bom Brasil 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 Brasil